A Poliana, ela me diz assim, padre Fábio, eu sou evangélica, participo da igreja, mas me sinto muito vazia e incompleta. Sou triste na maior parte do tempo, quero fazer o bem e faço o contrário. Já pensei em dar fim à minha vida e peço que o senhor me ajude, pelo amor de Deus, respondendo a essa solicitação, a este e-mail. A Poliana é evangélica, participa da igreja, mas se sente vazia e incompleta. Poliana, nem sempre a nossa pertença à igreja é garantia. A gente tem que descobrir na pertença o motivo muito mais profundo do que só aquele de entrar dentro de um templo e participar do que ali se propõe. Eu acho que a nossa adesão a Deus, ela passa o tempo todo pelo cultivo de pequenas iniciativas que vão nos ajudando a moldar dentro de nós o formato correto da religiosidade. Tem muita religiosidade fachada e às vezes a gente se acostuma com elas. Pode ser que o fato de estar dentro da igreja ainda não tenha sido suficiente para lhe provocar uma verdadeira experiência de Deus. A experiência de Deus é mais do que estar dentro da igreja. Estar dentro da igreja pode até favorecer a sua experiência de Deus, mas pode também dificultar. Se você achar que estar dentro da igreja já é garantia de experiência de Deus, aí você já tem um elemento dificultador. Deus acontece no nosso coração no momento em que nós damos a Ele condições favoráveis para a transformação e para o acontecimento. Eu sempre digo que quando é que eu começo a rezar? Quando eu acordo de manhã e já me disponho a viver o meu dia com qualidade. Isso já é oração. Claro, aquela oração formal que você faz, o seu louvor, ou até a própria leitura da palavra, o evangelho do dia, tudo isso vai ajudar. Mas antes de qualquer coisa, e Jesus já falava disso, Jesus já ensinava essa pertença total, essa consagração da vida. Quando Ele dizia lá, já não é neste monte, nem é naquele, mas é em espírito e verdade. A pertença a pertença a Deus, ela passa o tempo todo pela consciência de que é em espírito e verdade que eu vivo em Deus. Eu estou em Deus. Religião é antes de qualquer coisa, estar em Deus. Estar com Ele. E nessa disposição vão nascendo outras atitudes. Então, às vezes, a gente está lá, participa do grupo de oração, a gente é músico, a gente é ministro da Eucaristia, a gente é catequista, a gente é pastor. Mas isso não é garantia de que a experiência de Deus esteja acontecendo em nós. Porque antes de Deus ter e querer o nosso trabalho, Deus quer e precisa do nosso coração. É o acolhimento do dom. Deus quer acontecer na minha vida, esse é um dom. Então, eu permito que esse dom venha a crescer dentro de mim, como? Através de tarefas. O acolhimento do dom, ele se desdobra em tarefas. Então, eu vou cuidar para que a minha experiência de Deus seja verdadeira, como? Passando pelas minhas atitudes. Porque a alegria que nasce do Senhor, ela é fomentada, ela é gerada, gestada, a partir da coerência que nós sentimos ter. Então, eu estou fazendo a coisa certa. A alegria é um processo natural disso. Pode ser que você esteja, minha filha, ainda presa nas regras e nas obrigações da religião. Não. Tudo isso você só vai entender e vai viver depois que você fizer a experiência natural e gratuita do seu coração. Mas não desanime. A vida, ela vai ser sempre convidativa. Ela sempre nos convida. Todos os dias a vida me chama. Todos os dias a vida me proclama. Me conclama, desculpe-me. E ao me conclamar, ao me convidar, ao me convocar, e eu respondendo com essa alegria. Quero sim. Quero viver. Quero permitir que Deus viva em mim. Então, a gente vai tendo mais disposição de fazer essas pequenas tarefas do dia a dia que vão corroborar e que vão me proporcionar essa experiência saudável de Deus. Amém. Amém.